Música e Adoração com Marcos e Dóris Larizate, um programa da Igreja Presbiteriana da Lapa. Muito boa noite, eu sou Dóris Larizate. Sou Marcos Larizate. Estamos aqui para mais um programa Música e Adoração nas Ondas da Fé Reformada e também nas Ondas Musicais. O nosso programa sempre traz assuntos muito importantes relativos à música e adoração nas igrejas. E hoje nós vamos aprender um pouco mais como a música se desenvolveu na igreja. Mas antes, vamos fazer uma breve recapitulação de um dos programas passados, como era a música na Bíblia. Não é verdade, Marcos? É isso aí. Nós fizemos um programa um pouco maior, mas a gente vai fazer um resumo para poder introduzir de novo o nosso tema de hoje. Então vamos lembrar, a música no Antigo Testamento, desde quando ela apareceu? Nós temos versículos diversos na Bíblia e logo no início, no livro de Gênesis, no capítulo 4, 21, já nos fala, olha só, Jubal foi o pai dos que tocam arpa e órgão. Então, Jubal foi lá uma pessoa que foi preparada para ajudar com relação à música, desde os princípios da nossa história. E a música foi usada ao longo do Antigo Testamento de várias formas. Por exemplo, a música como terapia, será que alguém lembra quando que a música foi usada como terapia? Se você lembrar, a história do próprio rei Saul. O rei Saul fez coisas muito boas e fez coisas também ruins. E a Bíblia nos conta que, num certo momento da sua vida, ele era possuído por um espírito maligno. E o que ele fazia para poder amenizar, diminuir esse sofrimento que ele tinha? Ele chamava Davi. Davi com sua arpa ia, tocava, tocava músicas bonitas e o espírito saía de Saul. E Saul se sentia melhor. Então, um exemplo da música como terapia. A música também, no Antigo Testamento, apareceu diversas vezes nas festas. Então, por exemplo, na festa que o povo fez logo após Moisés ter cruzado o Mar Vermelho. Após esse momento único da nossa história, o povo ficou muito feliz de ver como Deus pôde fazer um milagre com aquele povo, protegendo do faraó e de todo o seu exército. E aí o povo passou para a outra margem e festejou. E nas festas, sempre a música era presente. Outros momentos que aparecem, por exemplo, quando o próprio Saul, quando ele guerreava e o povo era vitorioso, porque Deus estava com eles na maioria das vezes, quando eles pediam a orientação de Deus, e o Saul voltava das guerras e o povo cantava. Só que teve um momento dessas guerras, dessas vitórias, que Saul ficou um pouco bravo com Davi. Não sei se vocês recordam disso. O povo cantava, Saul matou a milhares, mas Davi a dezenas de milhares. Então, o povo começou a exaltar um pouco mais Davi e Saul começou a ficar com inveja. E aí começaram vários tipos de problemas no relacionamento de Davi com Saul. Mas, novamente, a música estava presente. As pessoas cantavam, dançavam com relação à música logo após as batalhas, como o primeiro Samuel 18 nos fala. Outra coisa também que fala sobre a música é que pessoas eram escolhidas para se dedicar a isso. Nós já comentamos sobre isso, sobre os levitas. Os levitas tinham várias funções com relação ao tempo. Faziam as ofertas, faziam toda a parte de matar os animais, mas também faziam a parte da música. E aí os músicos eram escolhidos. Por exemplo, o próprio rei Davi escolheu, ele fazia plantões de 12 músicos a cada hora. Então, nós tínhamos lá, durante as 24 horas do dia, 12 em cada hora, nós tínhamos 288 pessoas escolhidas por Deus. Pessoas muito bem preparadas para que pudessem ajudar no povo, na adoração, nos cânticos e tudo mais. Fora isso, também vemos diversas passagens, como, por exemplo, o livro dos Salmos. O mais conhecido, o mais direto, por exemplo, o Salmo 150, que fala que nós devemos louvar a Deus, usando diversos tipos de instrumentos. Ele fala, naquele momento, do saltério, da harpa, instrumentos de corda, flautas, instrumentos de percussão. Então, no Antigo Testamento, são diversas as ocasiões onde a música era falada, onde a música era cantada, na adoração a Deus. Nós vamos ver agora, a partir de agora, com essa recapitulação do Antigo Testamento, o que nós vamos ver nesse período após. Bom, entre Malaquias e o Novo Testamento, a gente tem um período aí que é chamado por alguns de 400 anos de silêncio. Mas, na verdade, não foi bem silencioso, não. Teve uma formação do judaísmo, e isso que caracterizou o início da igreja presbiteriana, aliás, o início da igreja primitiva, opa, com todo o contexto ali de perseguições dos Césares, dos imperadores. E aí, nós vemos que o povo judeu, ele foi cativo, o judeu porque era da tribo de Judá, e cerca de um tempo antes, eles voltaram para a Palestina, e depois, sobre a permissão e a liberação de Zorobabel, e depois nós tivemos, 80 anos depois, outro grupo que se retornou sob a liderança de Esdras e Neemias. Nós sabemos que esses livros, Esdras, Neemias e Esther, foram os três últimos históricos. Vocês sabem que a Bíblia não é escrita cronologicamente, os livros que lá estão dispostos, eles têm uma ordem didática, mas nós temos nos livros históricos, estes últimos, que estão na metade do Antigo Testamento, mas, na verdade, foram dos últimos. E aí, nós temos um período turbulento, que foi esse intertestamentário, entre os testamentos, entre o Antigo e o Novo. E nós sabemos que o povo judeu acabou sendo cativo, escravo de vários domínios, hegemonias políticas. Então, por quê? Recapitulando, porque no Antigo Testamento, Deus mandava os profetas, nós tivemos os reis, Saúl, depois Davi, depois nós tivemos profetas que falavam e o povo se rebelava, idolatrava, aí iam profetas, às vezes matavam os profetas, Deus mandava outro profeta, e assim foi a história inteira do Antigo Testamento. Deus sempre disciplinando o seu povo, e até que ele ficou cativo na Babilônia durante 70 anos. E, de fato, nesse momento, ele aprendeu que não poderia idolatrar mais nenhuma imagem, nenhum outro Deus. E aí eles aprenderam muito bem essa mensagem. Mas foram cativos por vários domínios. E nós tivemos aí, por exemplo, o domínio persa, o período persa, que foi de 538 até 330 a.C. Nós tivemos aí, Jerusalém, que foi tomada pelos babilônios, e foram dominados pelos persas. Depois nós tivemos o período helenístico, dos gregos, que foi de 330 até 166 a.C. Nesse período nós conhecemos o Alexandre o Grande, que fez muitas boas coisas. Ele fundou uma grande biblioteca em Alexandria, permitiu que os judeus pudessem ter uma certa liberdade no culto a Deus. Ele também permitiu que o Antigo Testamento fosse traduzido do hebraico para o grego. Tivemos aí a Septuaginta, e dando origem à era cristã, por volta de 250 a.C. Depois nós tivemos um período chamado Asmoneu, em que nós tínhamos governantes pitolomeus, que eram mais favoráveis aos judeus, e os celêucidas, que eram mais malvados, que proibiam o culto, e queriam implantar o helenismo, que era a cultura grega a toda prova. E aí tivemos a Revolta dos Macabeus, que foi uma família que se rebelou contra esses celêucidas, e saíram vitoriosos. Até que nós temos o período romano, que é de 63 em diante, 63 a.C., quando o general romano Pompeu tomou Jerusalém, e as províncias da Terra Santa passaram a ser dominadas pelo Império Romano, que dominou também o grego. Daí a ideia da cultura greco-romana, porque os romanos incorporaram muito da cultura helenística, e naquele momento era a grande cultura globalizadora, o helenismo, que deveria ser propagado para que todos tivessem a mesma cultura, cultuassem o imperador. E os imperadores, num primeiro momento, eles pensavam, eles queriam, às vezes, um posto, mas, com o tempo, eles foram se tornando cada vez mais orgulhosos de si, e queriam o culto também, como senhores. Daí a ideia de Césares, ave César, saúda o César, os imperadores. E aí, nós temos, no Novo Testamento, o início da história eclesiástica da igreja. E aí, o que é importante entender, como esses imperadores estavam se tornando muito perseguidores, nós tivemos aí os cristãos, que eram os primeiros judeus convertidos, gentios, que seguiam a Cristo, foram altamente perseguidos por governantes do Império Romano. E aí, nós temos uma passagem, lá em Atos, capítulo 4, versículos 1 a 3, que nos fala o seguinte, enquanto eles estavam falando ao povo, sobrevieram-lhes os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, que era uma categoria de, uma seita religiosa. Doendo-se muito de que eles ensinassem o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Deitaram mão neles e os encerraram na prisão até o dia seguinte, pois era já tarde. Bom, os saduceus, particularmente, não criam na ressurreição. Então, por isso, também foram um dos perseguidores, assim, os fariseus e os governantes. Então, os imperadores, eles faziam conchave com os governantes, que até eram judeus, e faziam a política da bovizinhança. Se vocês seguirem as orientações do imperador, a gente dá uma certa liberdade, vocês, sum-sacerdotes, podem controlar o povo judeu. E mais muitos, nós sabemos, que foram convertidos pelo advindo João Batista, João, de que preparou o caminho para Cristo. E Cristo, sendo o próprio evangelho, o evangelho converteu a muitos e transformou a vida de muitos, a partir dos discípulos. E aí, a pregação do evangelho foi se propagando, Jerusalém, Samaria, até os confins da terra. E aí, nós chegamos no imperador, que foi realmente o supra-sumo da maldade. Sabemos de Nero, que era bastante enlouquecido, colocava fogo nos cristãos, os hasteava, colocava as espelhas de animais, soltava os cães para que eles fossem devorados, eram queimados como se fossem tochas, e ficavam da noite para o dia. Enfim, ele implementou muitas coisas, muitas ruindades, muitas maldades. E Nero, para desviar as suspeitas, sempre procurava culpados. Ele tinha um álibi e se castigava, com os mais terríveis penas a certo grupo. Por exemplo, ele hasteava, como eu disse, esses cristãos, que eram crucificados, que eram queimados da noite, e serviam de tochas para o público. Então, o Império Romano teve em Nero um, digamos assim, um supra-assumo da maldade. Devido a essas perseguições, os cristãos tinham que se esconder, tinham que se proteger. E os cultos começaram a ser discretos. Nós tivemos o quê? Nesse período intertestamentário, nós tivemos o surgimento da sinagoga, porque o templo não era mais formado. Nós tivemos o templo, nós tivemos o tabernáculo, então, fazemos um breve parênteses. Nós tivemos o tabernáculo no Antigo Testamento, que era uma igreja peripatética ali, enfim, uma igreja não, um espaço de culto, porque a gente usa essa terminologia, mas às vezes fica descontextualizado. Depois nós tivemos o grande templo de Salomão, depois nós tivemos o templo de Zorobabel, e depois nós temos o templo de Heróis, que estamos aqui no Novo Testamento. Então, as sinagogas, como os judeus estavam exilados e cativos, eram escravos, eles não tinham mais o templo, não é? E aí, as sinagogas surgiram nesse contexto de culto, de educação, de momento político, de cerimônias. Então, a sinagoga foi transplantada para o Novo Testamento. Mas, neste momento, quando os cristãos começaram a ser perseguidos, eles precisavam se esconder, porque senão eles poderiam ser mortos, sacrificados, né? Então, e nessa descrição, muitas vezes eles não podiam nem tocar um instrumento musical, tinham que ficar quietos, não é? Fazer silêncio. Então, as manifestações eram muitas vezes até em cemitérios. O culto era pregado a Deus em cemitérios, não é? Lugares secretos, corredores secretos. E aí, não podiam... E muitas vezes também a música estava associada, como o Marcos falou, a uma situação de guerra, de festejo, que eles já não tinham vitórias mais, eles estavam sendo subjugados. Ou, então, em ritos pagãos, como eles estavam vendo constantemente, os imperadores, com as suas orgias, com seus bacanais, né? Vendo aí de barco, do Deus no vinho, onde a promiscuidade sexual imperava. Então, a música também era associada a esse contexto. Então, os primeiros crentes, eles se reuniam nas sombrias catacumbas e procuravam erguer o coração a Deus por meio de cânticos de louvor. Mas não conheciam melodia que pudesse exprimir a pureza dos seus pensamentos, nem som que funcionasse, né? Que exaltasse esse grande momento que eles estavam fazendo, que era mais uma adoração singela e espírita. Agora, que tipo de música que eles cantavam? Os primeiros cristãos se apropriavam da cultura musical jutaica e a introduziram no seu culto. Então, em 54, chegou a Roma o apóstolo Pedro, que ensinou a jovem comunidade cristã a orar, alegrando as suas reuniões noturnas, com apresentações de tristes melodias, de beleza, de um casto entusiasmo, de um envergonhado, oriundas do Oriente, de Antioquia, onde Pedro vivera muito tempo. E eram melodias muito antigas e muitas vezes ligadas aos cantos sagrados dos judeus. Em 323, depois de Cristo, Constantino sobe ao poder e faz do cristianismo a religião oficial do Estado. E nisso, a música pode abandonar as catacumbas e vir à tona, não é? Para ser entoada nas igrejas. E a partir dessa junção, formou-se a Igreja Católica Apostólica. E até o século XVI, quando se deu a reforma protestante. Então, nós tivemos esse domínio da Igreja Católica Apostólica Romana. E a Igreja, nesse caso, representava o cristianismo. Nós vamos ver essas próximas etapas em um outro programa, mas eu queria chamar atenção para esses aspectos. E o que é interessante? Nesse momento, a Igreja se uniu ao Estado. Então, portanto, não havia mais perseguições. Então, a Igreja podia cantar, a comunidade se reunia, e o clero tomava um grande... exercia um domínio sobre o canto congregacional que era entoado. E aí, no século V, a música passa a ser executada apenas pelo clero, através de um coral formado por vozes masculinas. Ou seja, a congregação não tinha oportunidade de cantar junto. Às vezes, nem entendeu a mensagem, porque a missa era celebrada em latim, já desde essa origem, foi durante muitos séculos. E todos os presentes sentavam na nave apenas para assistir. Eram assistentes. assistiam. No século V, a Igreja Católica, querendo uniformizar esse culto em todos os lugares, também começou a estabelecer uma escritura musical exata. Aí, fundou a Escola Canturum, em Roma, onde os padres eram compositores e deviam estudar. É quase uma escola de música. A partir de então, um coro profissional começou a exercer todas as funções musicais nas igrejas. Em 650, a Igreja, através do concílio de Chalons, proibiu o canto das mulheres e por muitos anos se permaneceu. Então, era uma cultura machista onde só os homens poderiam cantar. E pelos mesmos argumentos apresentados pelos líderes da Igreja, em um passado recente aqui no Brasil, no século V e VI da nossa história, os instrumentos não foram introduzidos no rito por serem considerados demoníacos. Interessante isso. Olha, se no passado a história dos hebreus, os instrumentos surgiram desde Gilbal e eram utilizados na guerra, nas cerimônias, nas comemorações. Nessa fase da Igreja Católica Apostólica Romana, eles consideravam os instrumentos terrenos e de influência demoníaca. Enquanto a voz humana era valorizada por ser uma criação divina. e mesmo assim, portanto, nenhum instrumento era utilizado sem autorização dos religiosos. No máximo, um ou outro para pontuar a afinação vocal do coro que estava sendo trabalhado. E aí, a gente entra no canto gregoriano. O que é isso? Então, as músicas cantadas na Igreja receberam esse nome. Por quê? O Papa Gregório Magno, que exerceu sua influência, teve a sua gestão de 540 a 604 d.C., foi um dos responsáveis por catalogar, por organizar todas as diversas músicas que a Igreja Católica Apostólica Romana cantava, no caso, os líderes, o clero, e para fazer uma compilação para a comunidade cristã. E o estilo dos salmos passou a receber o seu nome, cantos gregorianos. Então, eram tantos cantos provenientes dos saltos quanto cantos celebrados em latim. E quais eram as características desse canto gregoriano? Então, para quem ouve o canto gregoriano pela primeira vez, ele tende a rejeitar, achar que é uma melodia linear, não é? Não tem altos e baixos, soa muito até meio antiquada, simples, uma música praticamente sem emoção, sem vida, porque o intérprete não tem espaço. Se o intérprete, não é aí que surge a figura do intérprete, porque ali ele tem que ser um servo, não é? E que está entoando uma música e as melodias são cantadas em uníssono e também não há divisão de vozes. E muitas vezes o ritmo da música é livre e sem divisão de compasso. Então, dá a impressão que é uma parte emendada na outra, quase que não tem fim, né? Em termos da respiração. A gente vai ver isso depois nos vídeos finais do nosso programa. E era baseado também numa acentuação e no fraseado da música, que era cantada a capela, sem instrumentos musicais, pelo motivo que eu disse que os instrumentos eram considerados terrenos e demoníacos, aí a voz era valorizada. qual que era a função do canto gregoriano? Bom, a simplicidade melódica encontrada nos cantos se justifica pelo fato de que a visão da igreja era dar à música um rito religioso. Então, a música para a igreja nessa época, ela recebia apenas a função de conduzir uma mensagem bíblica. Ela não podia se sobrepor, não é? Então, não devendo atrapalhar o sentido real do texto. Por isso, a música se despia de qualquer dificuldade técnica ou arranjo ou uma instrumentalidade, arranjos musicais ou arranjos diferenciados. Por isso, ela é linear bastante simples, porque o objetivo maior nem tinha objetivos artísticos, mas ela era um meio e não um fim. Ela aparecia para ilustrar, para complementar, mas ela não tinha um lugar de destaque. Portanto, as melodias eram simples, porque a música não se sobressaísse à mensagem. E o canto coletivo, coral, então não havia um intérprete, nenhum protagonista, nenhum solista, todos cantavam juntos nessa unicidade, mostrando uma unidade do pensamento e da atitude. Então, o canto gregoriano jamais poderá ser entendido sem o texto, o qual tem primazia sobre a melodia, e é a quem dá sentido a esta. Por isso, ao interpretá-la, os cantores devem haver compreendido bem o sentido dele. Em consequência, devia-se evitar qualquer impostação de voz de tipo operístico em que se buscava o destaque do intérprete, como eu disse. Bom, diante desses pontos que eu falei, que lições que nós podemos trazer para o nosso programa, na atualidade? Então, quando a gente estuda a história, a gente sempre tem que aprender com os pontos positivos e os pontos serem melhorados, não é, Marcos? Uma coisa que a gente percebe na música atual, que muitas vezes você vê solos intermináveis. O que a gente pode pensar? Poxa, o músico está querendo aparecer. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Ah, quer dizer que não pode existir um solo musical, instrumental? Não. Mas um exemplo do canto gregoriano de não sobressair a melodia, mas sobressair o ensino. Então, a gente tem que tomar cuidado hoje em dia também para pegar músicas que tenham um ensino teológico adequado. Isso é o mais importante na adoração a Deus e não a melodia. Mas a melodia é gostosa, é bonita e deve ser exercida também, mas não em excesso. Quando o músico quer sobressair em relação à palavra de Deus, aí a gente tem que ter alguma coisa ali, que não está correta. Temos que tomar cuidado com isso. E Paulo, Nero, no caso, foi um imperador que martirizou Pedro, Paulo, mas o que nós sabemos? Que Paulo trouxe ensinamentos importantes e nós recapitulamos aqui em Colossenses 3, 16, o que Paulo diz? A palavra de Cristo habite em vós abundantemente em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E aí o que é interessante, que o canto gregoriano ele marcou a história da igreja, e foi retirado nesse momento o canto até o congregacional. Vocês sabiam que esse canto congregacional, que era o canto da congregação, só voltou a ser utilizado na igreja no século XVI, praticamente mil anos, um milênio, um milênio onde somente a liderança é quem toava o louvor. Só eles tinham a permissão, a autoridade para cantar durante todo esse tempo. Ou seja, os padres, bispos, monges e os demais líderes tiveram este privilégio. Então a igreja não cantou, ela não participava ativamente do culto, da liturgia. E isso significa, mas isso também não significa que não houvesse adoração e louvor nesse momento. Por quê? A adoração não está na música, mas sim no coração. E quem reconhece a Deus como seu Senhor, então espírito em verdade. E todos, e aí a gente pode também fazer um contraponto, né, Mato? Para a nossa realidade. Então nós temos membros nas equipes de louvor, nos ministérios de louvor, nas igrejas, batistas também, e que o importante é exatamente isso. Não é a música sobre essa aí, não é uma letra que não traduz a teologia correta, né? Durante mil anos fomos praticamente aprisionados do canto convencional. E hoje nós temos o quê? Liberdade, nós temos o privilégio de conduzir a igreja a estar mais próxima de Deus, nós somos ali meios, né? Então nós, quando estamos à frente, compartilhamos até um espaço, participamos da liturgia junto com os pastores, com os presbíteros, com os diáconos, isso é um privilégio de tamanho, e nós temos muita responsabilidade. Portanto, a função da música continua imperando, que é conduzir um conteúdo, uma mensagem que seja destinada ao louvor a Deus, seja ela para evangelização, seja para edificação da igreja, exortação, gratidão, muitas vezes a igreja faz aniversário, é um momento de festejar, de comemorar com os irmãos, de ter um repertório diferenciado, uma cantata, solos, duetos, quartetos, uma música, um grupo musical de louvor, onde todos se unem e cantam melodias, cantam cânticos espirituais para engrandecer o nosso Deus. E isso é o mais importante, não é? Então nós vamos daqui a uns minutos ouvir e procurar entender um pouco como se desenvolveu esse canto gregoriano, se você não teve oportunidade, é um momento importante para que você possa entender. Então o primeiro vídeo ele vai falar um pouco do canto em latim e depois na sequência nós vamos ouvir alguns salmos de cantos gregorianos também cantados em português. E aí Marcos, o que nós podemos dizer mais? Bom, atualmente existem lugares que ainda fazem o canto gregoriano, mas não é tão comum você escutar. Mas é importante assistindo a esses vídeos e você gostar, você vai encontrar muito material a respeito dos cantos gregorianos. Então você pode depois, com mais calma, estudar a parte teórica, como é que eles funcionavam. Eles tinham uma notação diferente da melodia que nós temos no nosso pentagrama das músicas. Então era um pentagrama muito mais simples, que não tinham as pausas, colcheias, semi-colcheias, tempo de compasso, era um método mais simples, mas que era eficiente, porque a música era mais simples também, então ele funciona. Mas é diferente se você está acostumado hoje em dia, clave de sol, clave de fá, clave de dó, todas aquelas marcações que nós estamos acostumados numa partitura comum, uma partitura de orquestra, era uma partitura muito mais simples, mas era eficiente, funcionava. Então é importante você, que gosta de música, também dar uma pesquisada depois, para ver como é que funcionava uma partitura, por exemplo, de um cântico, do canto gregoriano. E o mais importante também é que a mensagem dos cânticos deve ser entendida, deve ser compreendida, porque como diz Paula em Romanos 10, 17, aprendemos que a fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Cristo, e como terão fé se não ouvem? E como geraremos edificação se eles não entendem o conteúdo da nossa administração, do que está sendo cantado, do que está sendo propagado por meio dos cânticos? Então é muito importante que a nossa mensagem seja compreensível, não somente, mas também o coração. O Espírito Santo vai fazer a parte dele, se nós fizermos a nossa, se nós aqui somos servos, estamos dispostos e devemos estar orando para que Deus sempre nos use na evangelização e na edificação da sua igreja. Então agora, nós vamos, após o intervalo, ouvir os vídeos. E queremos agradecer a sua participação hoje, nosso programa foi mais rápido, mas foi intenso. Então, se você curtiu, você pode nos dar um like, se você não curtiu, você pode também nos dar sugestões, e até a próxima quando seguiremos também a história da igreja e a música na igreja e outras entrevistas com pessoas destacadas no meio musical. Não é isso, Marcos? É isso aí. Até a próxima, então, pessoal. Intervalo, fique aí. Olá, eu vim aqui te dar algumas dicas sobre como se proteger, especialmente se você for a uma igreja presbiteriana do Brasil nos próximos dias ou se você está em uma agora. Primeiro, não precisa ficar em pânico, apenas atento. Evite contato físico e não encoste as suas mãos no nariz, olhos ou boca, sem aperto de mãos, abraços ou beijos, especialmente na recepção da igreja. Evite aglomerações. Lave bem as suas mãos e antebraços, principalmente ao chegar de locais públicos, e abuse do álcool em gel 70%. Mantenha seu celular, relógio e itens de uso constante, bem higienizados. Ah, e não compartilhe itens de uso pessoal. Use máscaras e se você estiver com algum sintoma, procure um médico imediatamente. No mais, mantenha-se saudável, alimente-se bem e durma pelo menos 7 horas por noite. Lembrando que o vírus é transmitido pelo ar e pelo contato. Então, cuide-se e busque informações em fontes confiáveis. Música 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 Amém. 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 A voz no giz minha cabeça, o meu cálice transborda. O Senhor é o meu gosto, nada me pode faltar. O Senhor é o meu gosto, nada me pode faltar. O Senhor é o meu gosto, nada me pode faltar. O Senhor é o meu gosto, nada me pode faltar. O Senhor é o meu gosto, nada me pode faltar. O Senhor é o meu gosto, nada me pode faltar. O Senhor é o meu gosto, nada me pode faltar. O Senhor é o meu gosto, nada me pode faltar. O Senhor é o meu gosto, nada me pode faltar. O Senhor é o meu gosto, nada me pode faltar. O Senhor é o meu gosto, nada me pode faltar. O Senhor é o meu gosto, nada me pode faltar. O Senhor é o meu gosto, nada me pode faltar. O Senhor é o meu gosto, nada me pode faltar. O Senhor é o meu gosto, nada me pode faltar. O Senhor é o meu gosto, nada me pode faltar. O Senhor é o meu gosto, nada me pode faltar. O Senhor é o meu gosto, nada me pode faltar. O Senhor é o meu gosto, nada me pode faltar. O Senhor é o meu gosto, nada me pode faltar. Maria de Tessona, celebrai-o Cantai para o Senhor um canto novo Com arte sustentai a louvação Pois é, tem a palavra do Senhor E tudo o que Ele faz merece fé Deus ama o direito e a justiça Transborda em toda terra a sua A palavra do Senhor criou os céus E o sopro de seus lábios as espermais Por um ódio nas águas do oceano E mantém no seu limite as grandes águas Madore ao Senhor a terra inteira E respeite os que habitam o universo Ele falou e quando a terra foi criada Ele andenou e as coisas todas existiam O Senhor desparte os planos das nações E os projetos que os povos se trocou Mas os desejos do Senhor são para sempre E os pensamentos que ele traz o coração E de geração Ele formou o coração de cada um E por todos os seus atos sem interessa O bem não vencedor O bem não venci pela força do exército Seu amor Para na morte libertar as suas vidas E alimenta-nos E alimenta-nos quando o tempo lhe demorará No Senhor No Senhor nós esperamos confiantes Porque ele é nosso auxílio e proteção Por isso nosso coração Seu santo nome é nossa única esperança Sobre-nos venha-nos Sobre-nos vem a senhora a vossa graça Da mesma forma que em vós nós esperamos Demos glória a Deus Pai onipotente E a seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos Amém É bom que os corações Cátus Louvem o Senhor Música e Adoração com Marcos e Dóris Larizate Um programa da Igreja Presbiteriana da Lapa